Num dia normal, as nossas vidas estão repletas de acontecimentos estranhos. Mas hoje, é um dia bem diferente. Oh my God! É assim, eu só que estou sempre perto. Uma destas cinco pessoas, não é quem parece. De volta de um outro, agora! O Demónio. Hoje às 21h30, no TTC 2HD.